Amor que vai, amor que vem Amor que vai, amor que vem Amor que vai, amor que vem Amor foge e vai embora Amor que leva seus terens Pra não ter motivo de voltar Amor que vai, no cabalo alado chamado brisa Amor que vem, no galope rasgado na beira-mar Amor que vai, no cabalo alado chamado brisa Amor que vem, no galope rasgado na beira-mar Amor que vai, amor que vem Amor foge e vai embora Amor que leva seus terens Pra não ter motivo de voltar Amor que vai, no cabalo alado chamado brisa Amor que vem, no galope rasgado na beira-mar Amor que vai, no cabalo alado chamado brisa Amor que vem, no galope rasgado na beira-mar Amor maltrata, deseja Amor comendo a maçã Amor é pura incerteza Amor é pura incerteza Por que será o amanhã Amor comendo a maçã Amor que vai, no galope rasgado na beira-mar Amor que vai, no galope rasgado que vem Amor que vai, amor que vem, amor foge e vai embora Amor que leva seus terens, pra não ter motivo de voltar Amor que vai, no cavalo alado chamado brisa Amor que vem, no galope rasgado na beira-mar Amor que vai, no cavalo alado chamado brisa Amor que vem, no galope rasgado na beira-mar Amor maltrata, deseja Amor comendo a maçã Amor é por incerteza O que será o amanhã Amor que vai, amor que vem, no galope rasgado na beira-mar Amor que vai, amor que vem